E aí pessoal, estamos aqui em Cunhau outra vez, eu, meu amigo Azaldo, meu amigo Auricelio em busca do Robalão. E aí pessoal, qual a expectativa? A expectativa é boa, né Marcão? Se Deus quiser vai dar tudo certo aí. O pescador tem pra isso. A gente vai tentar pegar um Robalão. E que isca que vocês vão usar? A gente vai falar disso depois, né Auricelio? A gente está usando os camarões com jig head, né? É, isso. Camarões marés, o grande, o modelo grande. E está privilegiando os camarões maiores, né? Pra quem está o peixe maior, né? É isca grande, peixe grande. Geralmente... O velho deitado. É isso aí. Tá bom? Vamos lá? Vamos que vamos. Eu ainda tenho alguma coisa aqui, Marcão. Não sei se é muito grande, mas é um peixe que briga. Ele correu pra um pau quando a linha do Oswaldo já está emmoscada. Olha lá, ele encurou o pau, ó. Ó, mas está saindo, está saindo. Saiu. Está saiu. Está subindo, está subindo. É um peixe bom, cara. Se for um Robalão... Ó, Robalão. Robalão. O garoto. Olha lá. Olha o meu. E ó, bateu na minha. Chega aqui. Eu pego aqui. Ah, não. O pé com a mão. O pé que deu. Oh. Oh, soltou. Tá, velho. Não, soltou da... Ah. O pelo Robalão. Quer foto? 3, 3,5 no mínimo. Quer foto? Não, não. Vamos fazer? Mas tem gravado aqui também. Cara, que engraçado que... Vai. Não perdi tempo. Isso. Aí, garoto. Pegou, 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 Marcão. Pegou, Marcão. Não, está aqui. Está aí. Ah, um belo Robalão, cara. Um Robalão bonitinho. Mais um bonitinho. Olha aí, que show. Você viu os outros passando? Passou outro do lado, veio visitar ele. Veio visitar ele aqui, veio fazer companhia. Não vou te deixar numorado. Vê se você consegue pegar com o boga. Eu vou conseguir. Oi? Eu vou conseguir, você vai deixar ele se acalmar um pouco. Tá. Já foi? Mas foi bom, foi legal. Vai trabalhando. Vai trabalhando, vai trabalhando. Só, cara. Ô, medo. Sai daí. Vai trabalhando, vai trabalhando. Isso. Já soltei. O barco está solto. Aí é com você agora. Então já puxa ele lá para o meio. Calma, eu vou. Eu vou. Calma. A vara sempre para cima. Isso. Para ela ficar sempre. É, é. Isso é legal. Não, vai trabalhando ele. Conta a vara para cima para ver. Isso. Passa um pouquinho. Aí. Ele gosta de fazer isso. Aqui eles gostam de botar a cabeça para cima, assim, para tentar saltar. Para sacoalhar isso. É. Nossa, meu. Aí, garoto. Estou aqui. Eu estava com medo do Ima, Calma. Fabinho, o que você deixou de ver, hein, Fabinho? Caraca. Não. Bom, Reusaldo. Não afrouxa. Deixa normal. Isso. Deixa normal. Ó. Ó. Ele está usando o peso. Só o peso dele mesmo, Alcão. Isso aí, ó. Para tirar a linha do lugar. Olha só. Caraca, meu. Coisa boa. Estamos no meio do rio, Arvaldo. Nem. Poupa. Nem se preocupa. O barco está solto. Isso é música para os ovinhos. Alcão, eu quero ver a cara desse bicho, rapaz. Calma, Marcos. Ele começou a brigar agora, Marcos. Começou a brigar agora. Agora um pouquinho eu. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha quando ele sente que está fundido. Olha. Esse bicho até passa dos dois dígitos fácil. Não sei. Vamos esperar para ver. Mas o que está aparecendo? Coisa boa. Oi, Arvaldo. Oi, Arvaldo. Olha lá. Trabalha o bicho. O custou, viu? Está subindo? Está subindo? Não, não. Ele passou para lá mesmo, Arvaldo. Isso. Para lá. Aí. Olha o líder. Olha o líder. Olha o líder. Já vamos ver a cara dele. Olha o líder. Cara, eu estou ansioso. Nossa, meu. Puta merda, bicho. É um balinho bonito. É uma... Ei, é uma tora, meu. Olha lá. Olha a mancha. Olha a mancha, Marcos. Você está vendo essa mancha, Marcos? Olha só, Marcos. Calma. Nossa Senhora. Maravilha, meu. Olha aqui o balinho. Você não vai ficar com o seu mapa de um batinho. Olha. Vamos lá. Calma, eu estou aqui sossegado. Já estava na casa na mão. Só quando ele pranchar. Grande, rapaz. Entendeu? É camarão grande. E outra coisa, insistir. Sente, sai. Não, não. Vai, está já pranchou. Vem, vem. Pegou. Pegou. Passa de 10, fácil. 26 libras. Ah, 26 libras. Meu Deus. Tão muito caro, bicho. Caraca. Eu estou com uma certa dificuldade. Deixa eu fazer uma. Põe só mais uma. Mas vai ter... Tira o alicate. Deixa eu fazer outra. Pronto. Saiu sem sombra. Aí, garoto. Vamos ver. Vamos esperar. Opa, vai ficar. Aí. Aí, Oswaldo. Fabinho, Lucas. Estou sentindo a falta de vocês aqui, rapaz. É isso aí. O Fabinho, cara. Você está me devendo, hein, Fabinho? Quero ver se você não vai... Fabinho, sabe o que a Ulissella estava falando aqui? Aquele seu peixinho, aquele seu robalhinho lá, você vai ter que dobrar de tamanho só para empatar. Entendeu? Falei nada não, Fabinho. É mentira dele.